Salve, mais um dia, mais uma rubrica. Hoje para falar dos fios de multifilamento que comprei na internet. Mandei vir isto da AliExpress há cerca de um ano e a minha intenção era pescar com um multifilamento de 8 fios que não enrolasse facilmente e que mantivesse as cores porque era um fio multicolado. Como vocês podem ver aqui na imagem da fotografia as cores eram muito mais evidentes. Ao longo do tempo o fio perdeu toda a sua qualidade na cor. Se a minha intenção era pescar com um multicolado para verificar a profundidade a que estava o isco acabou por ser uma alternativa furtada e não corresponder àquilo que era pretendido para um multifilamento multicola. Esta é uma das problemas de comprar as coisas na internet e não saber exatamente aquilo que é bom e o que não é bom. Eu deixo-vos aqui um conselho. Vejam a marca deste fio que eu vos deixo e tenham a noção de que ele irá perder toda a cor ao longo das suas pescas. Tem algumas pescas já efetuadas perdeu grande parte da cor. Já me tinha acontecido anteriormente com outros fios de outras marcas também um multifilamento mas de uma cor única inclusive houve um fio que eu comprei que dava a manivela do carreto e via-se a tinta do fio a saltar não sei se isto acontece em todos os fios e aos entendidos e que tenham mais prática nos multifilamentos do que eu que diram da sua justiça e que façam os seus comentários são sempre críticas que para mim serão sempre construtivas porque irei sempre aprender com elas aliás nos últimos vídeos tenho tido algumas críticas e com elas eu tenho aprendido logicamente, ainda bem e é essa a intenção dos meus vídeos de vos mostrar aquilo que eu compro na internet e que algumas coisas saem bem outras coisas não saem tão bem neste caso do multifilamentos a minha intenção era ter um fio multicolor que me permitisse perceber mais ou menos a profundidade que eu estava com o isco esta é uma tentativa que acabou por cair por parte o fio em termos de resistência nunca partiu o fio em termos de enrolar nunca enrolou nunca deu nós tem tido essa sorte ou não ou é também pela qualidade do fio qualquer das formas em termos de cor perdeu toda a cor não sei se acontece o mesmo com os outros com fios de outras marcas mas desta marca que eu vos apresento aqui na fotografia é sem dúvida uma marca que perdeu toda a cor e se a minha intenção era eu fazer um vídeo eu fazer uma pesca e saber a profundidade que estava perdi essa oportunidade com um fio de baixos valores que estão por cerca de 8 euros 300 metros de fio 8 filamentos como eu disse em termos de resistência em termos de enrolar em termos de vitro torcido de ter memória não tenho essa queixa mas sim naquilo que é a perda da cor bom deixo-vos aqui estas fotografias do fio ainda novo nunca tinha ido a água e a marca do fio para que se vocês quiserem um fio bom que resistente que não enrole este é um bom fio mas garantidamente que irá perder a cor obrigado até a próxima dica abraço tchau